Eita novinha, a onda agora é balançar a tanga, mais uma de Almi, é na pegada do negão Alô JB Divulgações, alô Gaguinho Gravações, alô JBM Produções Balança, se joga, recabra, balança a tanga aí novinha Balança a tanga novinha, balança a tanga, balança a tanga até a poeira voar Balança a tanga novinha, balança a tanga, balança a tanga que o forró vai começar Balança a tanga novinha, balança a tanga, balança a tanga até a poeira voar Balança a tanga, balança, balança a tanga, balança a tanga que o forró vai começar Começa a peça, um forró tá esquentando, os meninos vão chamando as meninas pra dançar O zamponeiro puxa o folo e berinjeira, eu vou tomando um isque em gelo, hoje a noite eu vou virar E as novinhas, a internet acessando, pode o selfie rebolando, mas não para de dançar A pleboisada de olho na mulherada, o forró bem arrochado, o que é bom não vai parar Balança a tanga novinha, balança a tanga, balança a tanga até a poeira voar Balança a tanga novinha, balança a tanga, balança a tanga que o forró vai começar Balança a tanga, balança, balança a tanga Balança a tanga até a poeira voar Balança a tanga, novinha, balança a tanga Balança a tanga que o forró vai começar Esse é o Mipari É a pegada que vem conquistando o RN É pra tocar no seu paredão Balança, balança, balança Balança a tanga, novinha Se joga, requebra E vem dançar com o gaviludo É na pegada do negrão Olha o suí Balança a tanga, novinha, balança a tanga Balança a tanga até a poeira voar Balança a tanga, novinha, balança a tanga Balança a tanga que o forró vai começar Balança a tanga, balança, balança a tanga Balança a tanga até a poeira voar Balança a tanga, novinha, balança a tanga Balança a tanga que o forró vai começar Começa a peça, o forró tá esquentando Os meninos vão chamando as meninas pra dançar O sanfoneiro puxa o volo e berinjeira Eu vou tomando uísque em gelo, hoje a noite eu vou virar E as novinhas da internet acessando Faz o selfie rebolando, mas não para de dançar A fregozada de olho na mulherada O forró bem arrochado, o que é bom não vai parar Balance a tanga novinha, balance a tanga Balance a tanga até a poeira voar Balance a tanga novinha, balance a tanga Balance a tanga que o forró vai começar Balance a tanga, balança, balance a tanga Balance a tanga até a poeira voar Balance a tanga novinha, balance a tanga Balance a tanga que o forró vai começar Esse é o Minas Tecladas, meu filho Ai que delícia Um abraço especial para todos os fã-clubes Espanhados por toda a região Simbora, rebola, remexe, se joga Balance a tanga aí Olha o swing, olha a pegada Olha a pegada do negão Troquei o meu carro no bode Disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Eu troquei o meu carro no bode Disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro É sucesso do povão Bode, amigo, me dê um conselho Bebo, não bebo, bebo, não bebo Bebo, 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 bebo Minha novinha, vou fazer o quê? Desce, desce Tem que respeitar o bode Ele mandou, cê obedece Troquei o meu carro no bode Disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Minha mulher mandou devolver Eu troquei o meu carro no bode Disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro É sucesso do povão Bode, amigo, me dê um conselho Bebo, não bebo, bebo, não bebo Bebo, bebo, não bebo, não bebo, não bebo Minha novinha, vou fazer o quê? Desce, desce Tem que respeitar o bode Ele mandou, cê obedece Bebo, bebo, não bebo, não bebo Minha novinha, vou fazer o quê? Desce, desce Tem que respeitar o bode Ele mandou, cê obedece Bebo, desce, bebo, desce Olha o swing, olha a pressão Olha a batida do negão Olha o body conselheiro aí, pai E aí É perturbo Você foi da minha vida a pior inquilina Você foi da minha vida a pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Vai entrar e sai quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no perigo da da servição Você foi da minha vida a pior inquilina Você foi da minha vida a pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Vai entrar e sai quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no perigo da da servição Você foi da minha vida a pior inquilina 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 O papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos O papacapim Vixe Maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia Vixe Maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia O papacapim dos meus sonhos 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 O papacapim O papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos O papacapim O papacapim, o papacapim Decepciona não, papacapim dos meus sonhos Pode um sumir aí, negão Esse é o vindo dos teclados, fi Na onda do papacapim É muita melodia O papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos O papacapim, o papacapim O papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos O papacapim, o papacapim Vixe Maria, é muito gostoso, é muita alegria, é muita melodia Vixe Maria, é muito gostoso, é muita alegria, é muita melodia O papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos O papacapim O papacapim dos meus sonhos 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 Não foi banana, não foi tomate, não foi melão A fruta que mais tocou foi essa Com a laranja, vai! Tá ficando complicado demais Mas o problema é o seu marido que está procurando o dia nos flagrar Mas eu já fiquei sabendo que ela anda dizendo que vai me... Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu lambo você todinha e você gostou E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse corno por favor Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Pois o problema é seu marido Que está procurando o dia nos vagar E eu já fiquei sabendo Que ela tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse Porque eu faço contigo quando faço amor Vai, vai, vai Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vai, vai, vai Vamos embora amor Ai meu Deus Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse corpo por favor Vamos embora amor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Ai mãe Oh laranja Alô elta espalha Alô elta espalha Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Alô elta espalha Vamos embora amor Alô elta espalha Alô elta espalha Me dê papai, me dê papai, me dê papai Me dê cachaça que eu quero beber, me dê Me dê papai, me dê papai Pega ninguém, toma aí Eu tenho um menino que é muito farrija Só pensa em beber, não liga pra nada No que é isso da voz e da faculdade Tem pensado na farra, é formado na cachaça Se tem birida, ele tá no meio Se papai, ele é bom de verdade Mas como eu sou pai, eu tenho receio Se ele já comeu, ele não quer nada Eu fico é pão, eu fico é leite Eu fico é comer, eu fico é cachaça Me dê papai, me dê papai Me dê papai, me dê papai Me dê papai, me dê cachaça que eu quero beber Me dê, ai meu Deus do céu Me dê papai, me dê papai Barra e cachaça é melhor que comer Eu tenho um menino que é muito farrija Só pensa em beber, não liga pra nada No que é isso da voz e da faculdade Tem mestrado na farra, é formado na cachaça Se tem birida, ele tá no meio Se é papai, ele é bom de verdade Mas como eu sou pai, eu tenho receio Se ele já comeu, ele não quer nada Eu fico é pão, eu fico é leite, eu fico é nada Eu fico é comer, eu fico é cachaça Me dê papai, me dê papai Me dê papai, me dê cachaça que eu quero beber Me dê papai, me dê papai Me dê papai, me dê papai Barra e cachaça é melhor que comer Olha o swing do negão aí Rebola, remessa, se joga, me vem Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa arrecadada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro Vá trabalhar, eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Já tem um bem esperando lá fora Foi o prazer, mas já pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Amanheceu Já tem um bem esperando lá fora Já pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa arrecadada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio Na escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro Vá trabalhar, eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Amanheceu Já tem um bem esperando lá fora Foi o prazer, mas já pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Amanheceu Amanheceu Pode ir Embora Já tem um bem esperando lá fora Foi o prazer, mas já pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Olha a batida aí Vai agora aí Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Vai sim Sei que está bom, mas as paredes sem ouvido E o que era pra ser bem escondido Já não é mais Vamos acordar Fazer inveja pro povo Enquanto eles são e tu trabalham A gente faz amor, gostou de novo Vamos acordar nesse pré Fazer inveja pro povo Enquanto linda flor Oh, linda flor Gostou de novo Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Vai sim Sei que está bom, mas as paredes sem ouvido E o que era pra ser bem escondido Já não é mais Vamos acordar nesse pré Fazer inveja pro povo Enquanto eles são e tu trabalham A gente faz amor, gostou de novo Vamos acordar nesse pré Fazer inveja pro povo Enquanto eles são e tu trabalham A gente faz amor, gostou de novo De novo, de novo, de novo, de novo Aonde foi parar? Vai lá, legal! O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Vai sim Diz! Sei que está bom, mas as paredes sem ouvido E o que era pra ser bem escondido Já não é mais Vamos acordar nesse pré Fazer inveja pro povo Enquanto eles são e tu trabalham A gente faz amor, gostou de novo Vamos acordar nesse pré Fazer inveja pro povo Enquanto eles são e tu trabalham A gente faz amor, gostou de novo, de novo, de novo Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar PT! Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar Vai pro mar e muito logo A pena se envolver Só tem dois azaninhos O que vai acontecer? Ai, megana Só tem dois azaninhos O que vai acontecer? Vai acontecer Vai Vai dar PT, vai dar 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 Olha o swing do negão E toma aí O bar é muito louco, é rápido em se envolver Só tem dez horas da minha, eu sou o que vai acontecer O bar é muito louco, é rápido em se envolver Só tem dez horas da minha, eu sou o que vai acontecer Vai acontecer, vai, vai, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Ante Maria Desse jeito vai dar PT Vai dar PT Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Olha o swing do negão Vai dar PT, vai, 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 vai Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar, PT, vai dar Vai dar, PT, vai dar E foi pro bari muito longa A fim de se envolver Só tem dez, oito aninhos O que vai acontecer? Bari muito longa Só tem dez, oito aninhos O que vai acontecer? Vai acontecer, vai acontecer Vai dar, PT, vai dar 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 Olha o suinho, olha a batida Olha a pegada, a tuneta E aí? Caramba, já passou das cinco horas Eu aqui embriagado, arrodeado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já viro eu mexendo o celular Os chiqueiros foram contar Já tão pegando no meu pé Deixa ela ligar Que eu vou aqui bebendo E agora que a festa tá bombando O paredão tá me chorando E eu não vou sair Tá todo mundo bem Tá todo mundo bem Já que eu fui filmado Já fui visto Já sou traz mais um risco Que eu quero me divertir Pra quem parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Vida e semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Pra quem parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Vida e semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Olha a batida Hoje eu tenho certeza Se bebendo eu trabalho Vou pra cima da mesa Me segura se não caio no chão Tá doendo demais Esse meu coração E aí? É que a saudade Hoje perde galera Doce o cheiro E o gosto da boca dela Tá fazinho Deu fazer uma beceira Tem o litro E o copo vazio E o celular Dando bobeira Ninguém é de ferro Chora não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço E bebo de guticos Mas de uma coisa certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço E bebo de guticos Mas de uma coisa certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estraga a minha vida Ou a vida dela Ai meu Deus! É que a saudade Eu lhe vejo de galera Doce o cheiro E o gosto da boca dela Tá fazinho Deu fazer uma beceira Tem o litro E o copo vazio E o celular Dando bobeira Ninguém é de ferro Chora não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço E bebo de guticos Mas de uma coisa certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço E bebo de guticos Mas de uma coisa certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço E bebo de guticos Mas de uma coisa certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço E bebo de guticos Mas de uma coisa certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrego a minha vida Ou a vida dela Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Um pedaço pra cada esquema Um pedaço pra cada esquema Só um pedaço Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Um pedaço pra cada esquema Se eu não guardo nem dinheiro Que diabo arrancou Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Se na voz eu sou caseiro Quando passa eu sou terror Tô na vida de solteiro Tô na vida de solteiro Preparado pro carro Você partiu meu coração Você partiu meu coração Não tem problema Não, não Não, não Não, não Mas você pode ser então E aí? Um pedaço pra cada esquema Um pedaço pra cada esquema Na terceira eu encontro a vizinha de cima, na terceira eu encontro a vizinha do lado Na quarta é o dia daquela menina, que mora na esquina da rua de baixo Aqui tem comércio, já de manhã, porque tem mais duas, não dá pra negar Fim de semana, tá tudo embalado, é tanto esquema, não dá pra contar Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não Mas se você vai ser então, o pedacinho da cada esquema Você partiu meu coração, ai meu coração Meu amor não tem problema, não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Não, não, não E agora vai sobrar então O pé da cibra, cada esquema Você partiu Ai, meu coração Mas seu amor não ficou Não, não, não E agora vai sobrar então O pé da cibra, cada esquema Se eu não guardo nem dinheiro Que dirá guardar rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Se na voz eu sou caseiro Quando passa eu sou terror Tô na vida de santeiro Preparado pro carro Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas seu amor não tem problema, não, não E agora vai sobrar então Um pé da cibra, cada esquema Só um pé da cibra, cada esquema Só um pé da cibra, cada esquema Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas seu amor não tem problema, não, não E agora vai sobrar então Um pé da cibra, cada esquema Só um pé da cibra, cada esquema Só um pé da cibra, cada esquema Vai, 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 vai Vai lá Ai, meu coração Peguei ela no telefone mencionando o meu nome Pensando com seu ex Falou que estava apaixonada, se sentindo tomada Fiz tudo que ele não fez Te dei carinho e atenção E te tirei da solidão De uma vez Fala pra ele Que sou melhor que ele Que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Dois a zero nele Que seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ele Que sou melhor que ele Que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Dois a zero nele Que seu ex-amor não te deixou saudade Peguei ela no telefone mencionando o meu nome Conversando com seu ex Falou que estava apaixonada, se sentindo tomada Fiz tudo que ele não fez Fiz tudo que ele não fez Te dei carinho e atenção E te tirei da solidão Não aguentei Não aguentei Não aguentei De aproximei Quanto papo com esse cara de uma vez Fala pra ele Fala pra ele Que sou melhor que ele Que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Dois a zero nele Que seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ele Que sou melhor que ele Que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Dois a zero nele Que seu ex-amor não te deixou saudade Fala pra ele Que sou melhor que ele Que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele, tô 10 a 0 nele Que seu ex-amor não te deixou Vai, 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 vai Fala pra ele, que sou melhor que ele Que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele, tô 10 a 0 nele Que seu ex-amor não te deixou saudade Ai meu Deus do céu! Manda-se a traga aí, legão! Mais um do cabeludo aí! Essa vai pra todos os raparigueiros Espalhados na região Quem é raparigueiro, levante a mão aí! Eu vou pra casa da rapariga Eu vou pra casa da rapariga Lá não tem briga, lá tem amor Quem vive de passado é museu E nessa história quem perdeu não fui eu Você mentiu, me enganou, me fez sofrer E agora vem querendo se arrepender Fingida Bandida Sai fora Sai da minha vida Fingida Bandida Sai fora Sai da minha vida Você não me quis quando me teve E não vai me ter quando quiser Todo esse tempo eu não fui feliz Você não fez o papel da mulher Eu já cansei de tanta briga Olha a boquinha! Eu vou pra casa da rapariga Eu vou, eu vou Lá não tem estresse, lá tem amor Eu vou, eu vou pra casa da rapariga Eu vou, eu vou Eu vou pra casa da rapariga Lá não tem briga, lá tem amor Olha a batida do negão! Quem vive de passado é museu Nessa história quem perdeu não fui eu Você mentiu, me enganou, me fez sofrer E agora vem querendo se arrepender Fingida Bandida Sai fora Sai da minha vida Fingida Bandida Sai fora Sai da minha vida Você não me quis quando me teve E não vai me ter quando quiser Quando esse tempo eu não fui feliz Você não fez o papel da mulher Eu já cansei de tanta briga Alô, Giliado, paremão Eu vou pra casa da rapariga Eu vou, eu vou Lá não tem estresse, lá tem amor Eu vou pra casa da rapariga Alô, quero bom esse papel Vai, vai, vai Eu vou pra casa da rapariga Lá não tem briga, lá tem amor Pode um swing aí, papai Olha, a gente lembra que próximo dia 16, né? De 17 de julho Tem o arraial do mistura Olha a batida, olha a pancada do negão aí Alô, Luísa Vai, letra A novinha terrorista É especialista Olha o que ela faz e vale fome com as amigas A novinha terrorista É especialista Olha o que ela faz e vale fome com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muita atrevida, não brinca com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela joga a bunda no chão Do bomba no chão Do bomba no chão Do bomba no chão Não é sobre ter todas as pessoas Um mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém se ela curtir É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chula de vida Que cai sobre nós É saber É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar No topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar E sentir que o caminho Te fortaleceu É sobre ser abrigo E também demorado Em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro Os sorrisos E os presentes Que a vida me trouxe Pra perto de mim Bom, é sobre tudo Abraça e abraça E abraça os seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir Segura teu filho no colo Sorria e abraça Sorria e abraça E teus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir E aí papai E aí papai O amor comparado à lua Tem suas faces a emoção Palavras são incapazes Desprestância numa canção Vamos amar nem que o mundo acabe Nem que seja em outra dimensão O relacionamento não é só prazer Não é só querer sexo e diversão O relacionamento tem fazes ruins Tem brigas, rotinas, ciúme e discussão A gente aprende a conviver com outro E tem outro costume e outra educação Numa hora a gente briga Noutra hora é só paixão É o amor que não se mede Não se explica na razão O amor comparado à lua Tem suas faces a emoção Palavras são incapazes Desprestância numa canção Vamos amar nem que o mundo acabe Nem que seja em outra E aí, papá O relacionamento não é só prazer Não é só querer sexo e diversão O relacionamento tem fazes ruins Tem brigas, rotinas, ciúme e discussão A gente aprende a conviver com outro Que tem outro costume e outra educação Numa hora a gente briga E aí, outra hora é só paixão E não se mede Não se explica na razão O amor comparado à lua Tem suas faces a emoção Palavras são incapazes Desprestância numa canção Vamos amar nem que o mundo acabe Pensa onde é Santo Antônio Marcando o Brasil Pensa aí Pensa aí Pensa aí Pensa aí Pensa aí Pensa aí Vejo numa vela Uma claridade Uma certa luz Muito especial Pra andar sozinho Pela mata dele Sem temer o tempo Que vem a sobrar Fazer amor com uma vaca maia Que não tem a força pra se levantar Seu animal Menino bicho Aí, mãe Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Pra acostumar Alô, Cláudio, o som! Tá no escurinho, né, Cláudio? Balança, vamos lá! Vejo numa vela Uma claridade Uma certa luz Muito especial Pra andar sozinho Pela mata dele Sem temer o tempo Que vem a sobrar Fazer amor com uma vaca maia Que não tem a força pra se levantar Seu animal Menino bicho Vem! Será normal Viver assim Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Pra acostumar Pra acostumar Esse é o MIPA Hoje vai o Autoelétrica Vai, mãe! Onde você chega com o carro parado E sai com ele andando É, hein! É, hein! Oh, oh! Bicho, agaí, rapaz! Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Evite uma história, me diz qualquer coisa Mas fala comigo, acerta o corpo Faço de ouvir tua voz Olha que os olhos são lindos E se ganhaça um abraço, um beijo, um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre o amor nos deixa mudo Queria poder dizer Se quer, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Alô DJ Peão Aonde está você Quando eu te chamo Eu acho que estou gostando de você Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Por quê? Eu acho que estou gostando de você Quando eu te chamo Quando eu te chamo Queria poder dizer Se quer, te amo Aonde está você Aonde está você Aonde está você Quando eu te chamo Quando eu te chamo Quando eu te chamo Aonde está você Aonde está você Aonde está você Aonde está você